Três homens foram presos em contagem na Grande BH por suspeita de tráfico de drogas. Com o trio, os militares encontraram cocaína, maconha e materiais para refino e embalagem das drogas. Uma denúncia anônima levou os militares ao sítio, no bairro Arcádia, onde os suspeitos de 22, 21 e 38 anos faziam refino das drogas. Três homens foram presos e um conseguiu fugir. Com eles, foram apreendidos 1.671 pinos de cocaína e 523 buchas de maconha, um liquidificador e outros materiais para a embalagem dos entorpecentes. Segundo a polícia, o sítio é utilizado para a realização de festas. O proprietário informou aos militares que o local não está alugado e que não sabia da presença dos homens na casa. Disse ainda que o lugar é alvo frequente da invasão de criminosos. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas...